Salve a todos! E hoje nós vamos trabalhar a magia verde. Então, temos aqui a apostila do rei chamânico, totem da sereia, magia verde. Então, vocês vão aprender a manipular a energia das plantas para trabalhar no equilíbrio do elemento água, ok? Vamos trabalhar esse elemento água. Temos várias plantas aqui que vocês vão aprender a manipular, entender o que elas trabalham energeticamente falando, ok? Então, eu vou ensinar. É a primeira vez que eu ensino sobre a magia verde aqui em algum conhecimento, né? Eu tenho o meu atendimento de baralho cigano. Eu passo o tratamento pela magia verde. A pessoa vem comigo, eu faço um diagnóstico e aí eu vou montando esse tratamento da magia verde para saber o que ela precisa para trabalhar de acordo com o que ela precisa, equilibrar os quatro elementos, certo? O sistema da magia verde, ele é mais complexo, maior. Ele atua em todos os níveis do ser, em todos os quatro elementos. Mas aqui, no nosso curso, eu vou ensinar para vocês a como equilibrar o elemento água. Mas que, consequentemente, equilibrando o elemento água, você equilibra também os outros elementos, né? É uma coisa que repercute, como diz a palavra sinergia. Lá no comecinho do nosso curso, na primeira aula, a gente falou disso. Lembra? Sinergia é quando todos os órgãos, todos os elementos, todos os elementos, objetos, enfim, trabalham em conjunto em prol de uma coisa em comum, de algo que funcione de maneira equilibrada e contínua. Então, equilibrando, trabalhando, né? O elemento água, através da magia verde, através do reiki, vocês naturalmente vão repercutir nos outros elementos e trazer aí também um equilíbrio, tá bom? Nós vamos trazer também. Lembra que na última aula nós trouxemos a rosa dos ventos e eu falei que tem a ver com o símbolo no centro do tótem da sereia? Aqui eu falei que tinha alguma coisa a ver com o oráculo, né? Que a gente já viu que as sereias, elas têm essa ligação forte com essa questão oraculada, da vivência, né? E hoje nós temos o nosso primeiro oráculo do reiki xamânico, o tótem da sereia. Então, vamos ver como nós vamos trabalhar com ele. Hoje vocês vão entrar em contato com ele e é através desse oráculo que vocês vão também poder montar os tratamentos da magia verde. Então, é um oráculo que trabalha com as plantas no equilíbrio do elemento água e aí vocês conseguem trazer os direcionamentos, mensagens do que trabalhar em vocês ou nas outras pessoas, porque vocês vão ter a permissão de atender outras pessoas com esse oráculo. E com o próprio oráculo você consegue montar um tratamento para a pessoa, tá? Então, você não precisa de mais nada além do oráculo em si. Então, você pode abrir o oráculo para você ou para outra pessoa e ali com as próprias cartas você consegue ver qual é o tratamento da pessoa, passar o tratamento ali para a pessoa. De forma bem simples, bem fácil e que é muito, muito, muito efetiva, tá? Eu trabalho com a magia verde faz um tempo, desde 2017, fazem dois anos, aliás, estamos em 2020, vai fazer três anos e é um sistema mais complexo, né? Ele trabalha todos os chakras, todos os elementos e tudo mais, tem vários detalhes para se montar um tratamento equilibrado e eficiente, mas eu consegui trazer num formato mais simplificado e direcional para equilibrar o elemento água. Então, vocês vão ver como é efetivo e como é poderoso esse formato de trabalho, esse conhecimento, tá? E é a primeira vez que eu trago esse conhecimento aqui na Egrégora Fiat na Luz. Não sei como vai ser, pode ser que nos outros cursos do Reiki Shamanico, trabalhando com os outros tótens, os outros elementos, eu traga a parte da magia verde de como equilibrar os outros elementos, né? Mas isso é para o futuro. Hoje estamos aqui trabalhando o equilíbrio do elemento água, tá? E é isso que vocês vão aprender, vocês vão conhecer e poder trabalhar com todas as plantas do sistema da magia verde que equilibram o elemento água. Valéria colocou, quando eu abri o olho, senti uma distorção da imagem. Valéria, tá trabalhando já uma ampliação nessa parte de vidência, nessa parte do seu terceiro olho, né? Até ver com o seu chakra. Com o tempo é com o símbolo do centro do tótem da sereia. Porque lembra que eu falei que esse tótem trabalha o terceiro chakra, também trabalha o quinto chakra e o sexto chakra. Apesar de serem de outros elementos, esses chakras, né? O quinto chakra é o elemento ar e o sexto é o elemento fogo. Mas todos os tótens trazem uma sinergia, certo? E então o tótem da sereia também tem essa ampliação no sexto chakra, essa questão da vidência, essa questão oracular. Que talvez, ao longo do nosso percurso, venha a surgir outros oráculos no próprio formato de trabalho que nós vamos trazer. Nós vamos trabalhar com essa questão da vidência ou vai formar mesmo novos oráculos, eu não sei. Eu sinto que é uma coisa progressiva, tá? Hoje, o meu sentir nesse conhecimento, hoje temos esse primeiro oráculo, mas talvez venha mais e mais pela frente. Vou mostrar pra vocês como está e como vai ser esse trabalho com o tótem. Tinha esse cristal aqui, que é o cristal que eu tenho mesmo da minha mandala univibracional. Que o seu set me deu. E esses dois cristais ligam vocês ao portal da minha mentora regente desse trabalho, que é a Sarita. Então vocês veem aqui que tem os cristais vermelhos, certo? A gente tá... é difícil de segurar essa câmera aqui, peraí. Ó, tem os cristais vermelhos. E tem quatro turmarinas... é, quatro vassouras de bruxa. Uma aqui, tá vendo? Uma aqui no cantinho. Outra aqui em cima. E outra aqui em cima. Então, a regência, né, da Sarita é a mesma vibração e frequência do tótem da sereia também, né? No simbolismo dela temos a magia representada pelo pentagrama. Temos o símbolo, né, da visão, que também mostra no tótem, nas sereias, né? Aqui no centro da testa delas. Tá vendo? E ela traz uma frequência do oriente, né? Temos aqui algumas moedas. Moedas orientais, não sei se é chinesa. Quem fez esse desenho, né, foi a Elke. E também ela fez o portal, pra mim. E pensem que é como se a frequência da Sarita, é como se fosse a sereia dourada, né? Ela, claro, a Sarita, ela integra também a vibração de Mamiwata, das forças de proteção. Porque eu não tenho esse contato direto, como a Márcia tem com a vovó e tudo mais. Mas eu sinto que a Sarita trabalha, não trabalha sozinha. Posso estar enganado ou não, mas esse é o meu sentido hoje que eu tenho. Então, ela tem as forças de proteção, ela deve ter algum tipo de falange. Ela deve comandar, né, algum tipo de falange, porque ela se apresenta como princesa. Ela tem um reinado. Então, ela tem um poder de comando ali, né, enfim, forças que atuam com ela. E ela trabalha toda essa frequência apresentada no tótem da sereia. A questão da prosperidade, né, tem as moedas. Ela é uma mentora de muita vibração, de fertilidade, de abundância, de prosperidade. Que é a vibração das sereias, né? Deixa eu ajustar a minha câmera. E ela trabalha o elemento água, a lua, né, a magia, o oculto, as sombras e essa questão da evidência também. Bem, na apostila de hoje, temos um conteúdo muito interessante. E agora, vamos entender a magia verde. Quando você estiver manipulando a magia verde, imagine na sua tela mental como se o seu quarto chacro cardíaco, que é a regência da cor verde, que é onde está o frasco, né, que vocês receberam na iniciação de hoje. O colar fica aqui. E que tem a ver com o colar, né, também, que o Mamiwata tem. Mas ela, esse colar, ele apresenta o grau espiritual e a iniciação que vocês têm para esse trabalho. Então, vocês vão imaginar do quarto chacro uma luz verde, começando a, como se começasse a iluminar, né, com essa luz verde, quando você estiver trabalhando com a magia verde. E esse, essa luz verde, é como se fosse um leitor de código de barras. E o código de barras são justamente as plantas do tratamento. Então, a sua energia, como um laser, vai ler o código primeira das plantas, que é como se fosse o código de barras, tá? E aí, vai ativar energeticamente uma frequência, que vai se expandindo para todo o seu corpo, se propagando por todo o elemento água do seu corpo. Então, quando você está com o chá, quando você está ativando, já começa essa propagação por todo o seu corpo. Porque você já está entrando na energia do código imeba daquela planta. Então, já está irradiando isso. Então, já começa. Aí, a grégora já se firma. E aí, já, eles começam a corrigir, como dizem, já começam a trabalhar ali em você, a ajustar você energeticamente. Aí, você vai tomar o chá, que vai estar com essa energia, e aí, vai ser absorvida por todo o seu corpo, essa informação. Então, aí, a grande magia se inicia, trazendo uma grande alquimia no seu organismo, através do elemento água, quando você estiver bebendo. Pronto, você está interagindo com uma nova frequência na sua matéria. Quando você tomou o chá da magia verde, está interagindo com uma nova frequência. Mas, o tratamento, ele precisa ter uma consistência, porque movimentos esporádicos não criam sustentação. Então, se hoje você toma um chá e acessa essa nova frequência, no dia seguinte, a sua matéria, ela vai continuar interagindo com a frequência anterior. Que é uma frequência natural. Você está acostumado a trabalhar, a emanar, a absorver. Ou seja, o seu organismo, o seu cérebro, os seus órgãos, já estão acostumados a gerar e emanar para o universo aquela antiga frequência. Então, é como um hábito. Você faz um automático, até que entre um novo hábito por cima. Por isso, é importante a consistência no tratamento. Para que essa nova frequência se torne um hábito no seu organismo. E quando chega esse momento, desenvolveu esse novo hábito, uma nova frequência se firmou, chamamos de cura. Ou, como a egrégora prefere dizer, uma transformação. Você mudou. Você está em uma nova frequência, em uma nova vibração. E a partir disso, você começa a atrair resultados diferentes na sua vida. É assim, a grande mágica da egrégora. Você trabalhou ali, aquela nova frequência, começa a atrair coisas diferentes. Você começa a se sentir melhor, situações acontecem na sua vida. É assim que a egrégora trabalha aqui com vocês. E é assim, especificamente, que a magia verde funciona. E para uma magia verde, para uma magia funcionar, você precisa movimentar algum tipo de energia. E depois sustentar essa energia. Porque nada vai adiantar a energia passar direto. Ah, a energia chegou e foi embora. Não vai adiantar. Então, ela precisa se estabelecer na sua vida. Ou seja, para passar todo o processo de transformação acontecer, que a gente chama de cura, é necessário trabalhar dois pontos. A energia, tratamento da magia verde, reiki, e a mudança na forma de pensar. A sua reforma interna. Não adianta fazer só um. Só a energia. Tem que trabalhar os dois. Lucas, adianta trabalhar só a reforma interna? Sim, porque é o mais difícil. Se você está sempre se reformando internamente, reformando tal, 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 a sua energia vai aumentando. Você está trabalhando energeticamente em você. Mas para a cura acontecer, tem que ter esses dois fatores. Mas aí também pode ter casos que você precisa trabalhar com bem a parte energética. Porque às vezes você é um mediador de energias, você nasceu para ser reikiano, você está em um ambiente muito energeticamente pesado. Ou você faz um trabalho no centro, que você está mudando a forma de pensar, mas energeticamente a coisa está errada. Precisa ajustar a outra parte também, né? Então, depende de cada caso. Mas o seu sete encruzilhadas, ele traz isso, essa definição. Para a cura acontecer, tem que trabalhar a parte energética e a mudança na forma de pensar. A resposta do porquê disso a gente já mencionou. Você precisa mudar a sua energia, mas também precisa sustentar ela. Por isso, a mudança na sua forma de pensar precisa ser acionada, né? Precisa sustentar isso. A espiritualidade, a magia verde, o reiki, não vai atuar onde não há abertura. Por isso, temos que mudar a forma de pensar. Então, o reiki é assim. Ele vem, trabalha em aspectos do seu ser. A gente vai começar os estágios, né? Mas a magia verde também é a mesma coisa. Você vai estar trabalhando ali e vai atuar onde tem abertura. O reiki vai onde tem abertura. Então, se você não está aberto, não vai atuar. Entende? Tem que ter abertura. E assim, às vezes a gente está aberto em uma coisa no processo A. A gente sabe que a gente tem o processo B e C. Mas a gente ainda não está aberto para o processo B nem para o processo C. Aí o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com o reiki xamânico, vai trabalhar com o reiki, vai trabalhar com a magia verde. No processo A. Vai equilibrar aquilo. Vai equilibrar o elemento água. Vai abrir. Você mudou a forma de pensar. Trabalhou a partir energética. Vai trazer uma abertura agora para o processo B. Ou para o processo C. Entende? Então, é uma coisa de cada vez. Tem que ter uma abertura. Aonde não tem essa abertura, o reiki, a magia verde, a espiritualidade não vai atuar. Então, não adianta você falar. Ah, eu tenho problema no relacionamento. Ah, eu estou triste, eu tenho depressão. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não faz algo para mudar. Você não traz a mudança na forma de pensar. Não tem abertura. Não se firma um tratamento espiritual. Tá? Depende de você. Quando lá atrás eu tive depressão, eu comecei a trabalhar com o reiki e saí da depressão, me curei disso. Primeiro com o reiki e também com o auxílio da egrégora, porque através disso eu entrei na egrégora nessa mesma época. E aí a egrégora me ajudou a mudar a forma de pensar. O reiki me trouxe muito a parte energética, que foi muito bom. Me deu aquele respirar. Comecei a me sentir mais equilibrado. E menos triste, menos depressivo. Mas eu sabia, eu tinha consciência que eu precisava mudar a forma de pensar. E aí eu fui estudando pela egrégora, vendo os vídeos e tudo mais. Depois fui fazendo os cursos e tudo mais. Enfim, me libertei desse processo emocional. Então, não foi mágico para mim. Eu passei um processo. Se eu estou aqui onde eu estou hoje, passando conhecimento para vocês, é porque lá atrás eu passei por um grande processo. Um grande processo emocional. Que não foi fácil. Mas eu passei. Eu não pus peso. Eu falei, não, tá, eu tenho que mudar. Então, só depende de mim. Eu assumi minha autorresponsabilidade. Fui lá e fiz a coisa acontecer. Fiz as minhas auto-aplicações de reiki. Tive disciplina. No começo, eu era um pouco descrente do reiki. Porque é normal no nosso caminho. A gente inicia. A gente, ah, será que está funcionando? Mas eu fazia. E eu fui me sentindo melhor. Até que chegou um momento que eu sentia menos necessidade de fazer. Fui diminuindo, né? Fazia com mais frequência. Depois fui diminuindo. Porque a minha frequência de pensamentos positivos foi aumentando. Então, a minha necessidade de auto-aplicação de reiki foi diminuindo. Então, eu estava muito depressivo. A energia é muito ruim. Então, a quantidade, a necessidade de reiki era alta. Conforme eu fui fazendo reiki, fui me equilibrando, mudando a forma de pensar. A balança foi mudando, né? Então, todo reiki sempre é bem-vindo, né? Mas falando de necessidade, isso foi acontecendo. Até que eu me libertasse desse processo, tá? Então, não adianta depositar a sua mudança numa técnica energética. Tem que ter a autorresponsabilidade com a mudança. A parte energética é apenas uma parte, mas que facilita, sim, a mudança na forma de pensar. Como eu falei, com o reiki, comecei a ficar mais tranquilo, mais equilibrado, que me possibilitou a mudança na forma de pensar. Por isso, sua sete fala. Energia e mudança na forma de pensar. Então, quando vocês estiverem utilizando a magia verde ou o reiki em si mesmos ou nas outras pessoas, vocês vão estar aumentando a vibração, a energia, tá? Trazendo o quê? Mais disposição, melhoria no sono, menos estresse. O emocional vai ficando mais equilibrado, né? Porque o elemento água equilibra. Toda essa parte que o intestino trabalha vai equilibrar em você, no seu emocional. Entre outras mudanças do seu organismo que são perceptíveis. Que vai interferir no seu emocional também. E, consequentemente, no espiritual. Porque vai ampliar a sua conexão com o seu grupo espiritual e com a egregor, tá? Pra afirmar aí os sinais, as mensagens dos seus guias. Te mostrando o caminho da mudança na forma de pensar. Mas o caminho tem que ser trilhado unicamente por você. É como vestir a armadura, estar com a energia pra subir a montanha. Mas sempre tendo a opção de continuar parado, onde você tá. Porque só depende de você e a autorresponsabilidade. O que é respeitado também pela espiritualidade. Porque cada um tem o seu tempo, tá? Então, em cima disso, eu elaborei o nosso primeiro oráculo do curso. Com a magia verde, tá? Atuando diretamente no elemento água. Então, vocês vão poder usar esse conhecimento, esse oráculo, pra fazer o seu tratamento. E também de outras pessoas. E também receber orientações de aspectos a serem trabalhados. Ok? Então, Lucas, eu posso fazer pro meu marido? Pode. Posso fazer pro meu filho? Pode. Posso fazer pra um conhecido, pra um cliente de terapia? Pode. Tá? Pode fazer, usar o oráculo, as mensagens. Pode orientar a pessoa e também pode fazer o tratamento com o próprio oráculo ali. Então, a ideia era essa. Ter um oráculo que já traz um tratamento pra pessoa. Gente, muito obrigado. Que esse ano a gente possa trabalhar bastante. Que a gente possa trazer bastante equilíbrio pra nós e pras outras pessoas que serão atendidas. E espero que em breve esse estágio aí já esteja atendendo o público da Egrégora Criatina Luz. E vocês possam trabalhar aqui na Egrégora pra gente trazer essa ampliação dessa grande força do rei xamânico Totem da Sereia. Muito obrigado, gente. As duplas eu vou avisar nos trabalhos. Tá bom, Carol? Eu vou avisar nos trabalhos as duplas e vou avisar como vai ser os trabalhos. Então, grande beijo pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho